Do livro No Caminho com Mayakovsky, de Eduardo Alves da Costa, poema Comendo uma Azeitona grega, deu nos jornais, poeta abriu a boca e bebeu o mar Egeu. Cavalheiro de barbas, quarenta anos presumíveis, mordia uma azeitona das gaúdas grega, quando foi acometido de sede ancestral. Chamou Niacos, o garçom, e antes que o desdito pudesse esboçar qualquer defesa, subiu à mesa e bebeu o mar que o jovem atendente trazia, sem o saber, no olhar.